Documento emitido Caixa Tem, dinheiro sumiu. Fala galera, beleza? Leonardo Paio de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou explicar a mensagem quando você vai tirar o extrato do Caixa Tem de documento emitido, que você não faz ideia do que seja e não sabe aonde está o seu dinheiro. Então eu vou explicar rapidamente o que pode estar acontecendo no seu caso. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Galera, é muito simples. Quando você fez o cadastro lá no começo para receber o auxílio, o aplicativo fez uma pergunta, fez duas perguntas. Se você gostaria de receber em uma conta existente, ou se você gostaria de abrir uma conta para receber. Se você clicou na primeira opção, receber em conta existente, você informou o banco destino, onde gostaria de receber, o Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, enfim. Informou o tipo de conta, informou a sua agência, conta e dígito. Lembrando, galera, a gente sabe que tem a data para a gente receber o auxílio, que existe a data para transferência e saque. Então se você não fez a antecipação desse valor, pelo mercado pago, por exemplo, ou outro, enfim. Esse valor vai cair na sua conta cadastrada, na data certinha que está agendada. Ah, não, era para cair sexta-feira, mas não caiu. Então, galera, a Caixa faz DOC. Então, se fizeram na sexta-feira, vai demorar um pouco para cair. De dois a cinco dias, tá bom? Não cai na... Por mais que o calendário esteja na sexta-feira para você receber, não vai cair na sexta. Vai cair lá para segunda ou terça-feira. Agora é mais preocupante. Para a galera que não botou nenhuma conta existente, e mesmo assim o valor não está lá, precisa verificar com a Caixa, tá? Porque para ver se você não foi vítima de fraude. Se você não informou nenhuma conta, e mesmo assim o valor não está lá, tá bom? Para aquelas pessoas que informaram uma conta existente, fiquem tranquilas, que o dinheiro não sumiu, só esperar cair na sua conta direitinho, tá bom? Só tem que esperar, porque demora de dois a cinco dias. Se você não quiser esperar o calendário para saque e transferência, você pode fazer pelo Pix. Já fiz um vídeo a respeito, vou colocar agora no card. Você faz pelo Pix, não paga nada, o dinheiro cai na hora, tá bom? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Se inscreva no canal para mais dicas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui! Valeu!